E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal Pra quem não sabe, a gente tem um programa ao vivo na Twitch, que é a CPI do Board Game Onde a gente pega um monte de jogo de tabuleiro e faz uma análise correta ou não E julgamos se o jogo merece estar aonde ele está Só que dessa vez, eu e Davi Coelho se juntamos pra falar dos designers Quem merece ser considerado Deus ou quem nem te enviar talinha entre os designers mais falados Esse programa vai ter 5 partes porque é um pedaço de uma live gigante que rola Então fica ligado nas redes sociais do Aftermath pra saber qual vai ser a próxima CPI do Board Game Que a gente faz ao vivo lá na Twitch TV Mas antes do vídeo, deixa eu te falar uma parada aqui rapidinho Nós temos um plano de apoio de criação de conteúdo no PicPay Você pode ir lá procurar por AftermathBG e escolher qualquer um dos 3 planos de 10, de 20 ou de 30 reais Que já está ajudando a gente absurdamente E lembrando que assim que você escolher o seu plano, você já vai pro nosso grupo do WhatsApp E participa de sorteios mensais Então vem ajudar a nossa criação de conteúdo e de quebra Corre o risco aí de ganhar alguma coisa no sorteio E eu quero agradecer os nossos patrocinadores regulares A Tavula Games, essa loja online irada Onde você vai comprar o seu jogo A Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil A Turnos, que faz a bolsa irada Que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal E tá chegando o Coleção 9, hein? E se tá chegando o Coleção 9 e a Turnos é parcerona Do Aftermath Preciso falar mais nada E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda Procurando um monte de componente bacana pra deixar o seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal Deixa aquele joinha da confiança e compartilha pra ajudar a divulgação Fica ligado nas redes sociais do Aftermath pra participar ao vivo da próxima CPI Beijão, forte abraço Se for sair de casa, mete a máscara Até mais O próximo que a gente vai levantar aqui Tá É... Deixa eu só achar ele aqui Que eu não tô achando ele Corey Konexka Aí, tu me complica também Esse chupeta aqui, ó Tem uma cara de chupeta absurda O Cavanhaque Esse do Cavanhaque aqui, ó Esse cara aqui Corey Konexka Pra quem não sabe, ele foi o head designer lá O cabeça de design Da Fantasy Flat durante muito tempo Então, vários jogos da Fantasy Flight Vieram dele Obviamente, veio muita coisa ruim Mas também veio muita coisa boa Ele é o criador do Toalete Imperium 4 Ele só mexeu no 4? Só mexeu no 4 Mas ele veio de lá Sacou? Pra mim Pra mim Por tudo que ele Montou E tal Ele entraria no respeito Ele tem o meu respeito Tipo Não são os melhores jogos A média de melhor jogo O melhor jogo dele é esse O pior jogo dele é esse A média é baixa Mas por todo o portfólio que ele criou E pelo que ele fez Dentro da Fantasy Flight Usando Usando a máquina Da Fantasy Flight Pra criar jogos de tabuleiro Hoje ele não trabalha mais lá Ele saiu da equipe de lá Mas Enquanto ele tava lá Ele Usou o poder Que a Fantasy Flight tinha Pra poder criar jogos Então pra mim Ele entra no De respeito E vocês? O que vocês me dizem? Cara Eu boto ele também No respeito É É Ele Ele trabalhou muito também Em muitos jogos Que eu gosto Também Ele por exemplo Ele não é o designer Do Epic Jogo que eu gostei muito Mas ele Ele tem muito Dedo dele ali Sim Né Principalmente Em regras Depois No developer do jogo No desenvolvimento do jogo Exatamente É Em outras edições Que saíram aí Outras expansões E tal Que saíram aí Do X-Wing também Se eu não me engano É Teve outros jogos Também Dessa Dessa leva aí Que ele Que ele tem o dedinho ali Como por exemplo Armada também O Rebel Ele tem Ele tem uns dedinhos ali Né Não como designer Mas como outras coisas ali E o TI Né cara Eu acho que ele Ele merece ficar ali Cara Ele parece ser Maluco que Trabalhava pra caralho Lá Entendeu Fazia coisa pra cacete Não Ele era o cara Que abraçava tudo Dentro da empresa Né Porque tem vários jogos Que tá sempre o nome dele E sempre aparece Algum colaborador Ah Fulano Beltrano Ciclano Ele tava sempre lá Colocando a cara Deputado Davi Coelho Então Eu acho que se eu fosse Um Ameritrasher Eu provavelmente teria Um pouco mais de respeito Por esse sujeito Mas Acho que ele tá muito mais Pra um cara De backstage Um cara que direciona Muito bem Pra onde devem ir os jogos E aí Obviamente também se aproveitando De estar dentro de uma editora gigante Que é a Fantasy Flight Do que um Um cara que eu colocaria Ao lado de Martin Wallace Entendeu E outros que eu tenho certeza Dessa lista aí Que vão estar no desrespeito Então pra mim Esse cara é um cara honesto Eu acho que eu não dividiria O camarote do respeito Que outros estarão aí Com um cara que Você vê Os jogos Basicamente ele tem Ah Ele tem participação aqui Com outro cara Ele mexeu no jogo Que já existia Ele é um cara Que possivelmente Ele consegue Ter ajustes Interessantes Pra jogos Já existentes E um direcionamento Muito bom Por entender Do que funciona Dentro da indústria Então assim como O Stegmaier É um cara que Entende do negócio Então acho que é um cara Muito mais ali Da empresa Do que O gênio dos jogos Sabe Eu não colocaria ele Do lado do Martin Wallace Por exemplo Entendi Então ó De respeito Vamos votar Sociedade Civil Precisaremos de vocês agora De respeito E honesto Um minuto pra votar Votem Beleza? Show Vambora Vamos continuar aqui O próximo O próximo O próximo Bruno Catala Bruno Catala Um cara que tem Bastante jogo no Brasil Que era simpato Já conversou com ele Não é com ele? Já Já conversou com ele Tá um sem que Eu tenho uma sensação Tá Eu tenho uma sensação Que Ele tem a formulazinha De fazer jogos Coloridinhos Bonitinhos Que chamam a atenção E de repente É mó merda Então vai ter jogo dele Que é bom Mas vai ter jogo Que vai ser ruim Mas aquela formulazinha Do visualzinho Das coresinhas Daquela paleta de cor Não sei se ele só chama O mesmo designer Não sei qual é Mas pra mim Ele tem uma fórmula De vender muito jogo Pela aparência Não que os jogos Sejam bons Ou ruins Não disso Não disso Até porque O Five Tribes Dele É top 5 da minha vida Top 10 da minha vida Sacou? Mas eu penso Que ele tem Uma formulazinha visual E essa formulazinha Bota ele no mercado É como se fosse aquilo Será que o Kindomino Venderia Se não tivesse aquela carinha Que o Kindomino tem? Sacou? Será que os jogos Que ele botou no mercado Venderiam se não tivessem A cara que tem? Então eu Como presidente da CPI Eu coloco o Catala No formulinha Davi Coelho Deixa eu pegar o gancho aí Porque quando você fala Da cara do jogo Da carinha bonitinha E tal Isso está muito mais relacionado A decisão da editora Do que do designer O Bruno Catala Primeiro É Spildejar Então já começa por aí O Malu Ganha o Spildejar Só isso Já coloca ele Num patamar Completamente diferente De todos os outros Esses designers Que estão por aí E outra coisa Que eu acho Do Bruno Catala É que Ele é Extremamente Inovador Em todos os jogos Que ele faz Ele tenta criar Uma coisa diferente Em todos os jogos Que ele faz E pra mim A maior característica De mudança De criatividade Do Bruno Catala Tá sempre Na escolha Da ordem Dos jogadores Se você for pegar A maioria dos jogos Do Catala A escolha Em que os jogadores Jogam A ordem dos jogadores Ela é diferente Ela tá dentro Da mecânica do jogo O King Domino Pra mim O brilhantismo dele Tá aí inclusive Em você escolher A melhor peça Mas jogado por depois No turno seguinte Seven Wonders Duel Seven Wonders Duel também O Seven Wonders Duel Só é o Seven Wonders Duel Graças a ele Não é graças ao Bowser Você vai ver Pegar o portfólio dele O Five Tribes Todos os jogos dele Eu acho Ele sempre tenta inovar Muitas vezes Ele erra Ele tem muitos jogos Ruins Inclusive Mas os que ele acerta Ele acerta muito bem E é um cara Que tem espiúda já Esse cara Ele não pode ser Um formulinha Até porque O teu argumento Da fórmula Tá mais relacionado A produção do jogo Que é uma decisão Da editora E ele é um cara Que tem muito jogo Por exemplo Pela Yelo Que é uma editora Que fala com o público infantil Então ele tem que ter O apelo visual O apelo de cor O apelo de bonequinho Fofinho A própria Editora que saiu O King Domino Que eu esqueci A Blue Orange Games A gente também Também é uma editora De jogo infantil Então são editoras Que vão se preocupar Com a parte visual E aí é óbvio Por exemplo O Star É um jogo ruim Com visual bonito Mas aí editora também Isso não é uma decisão Do designer Então pra mim Esse cara É um cara De respeito E que por dois centímetros Também Eu não coloco ele Lá no pica Eduardo Felipe Olha Eu não coloco ele Lá no pica não Mas eu Eu deixo ele ali No Eu acho que Nesse caso aí Agora eu tiraria O Corey Conixa E colocaria ele No lugar dele Isso aí é coisa minha Mas eu acho Que ele merece Estar indo de respeito O cara tem um jogo Ele tem os jogos bons Que estão aí No mainstream Como o King Domino E variações Do King Domino Tem o Queen Tem o King Domino Duel Tem o Seven Wonders Duel Que é maravilhoso Aquele lá Do Cleópatra Lá é dele também E o cara tem Um joguinho Desconhecidos também Que eu acho Bem Bem legais mesmo Que eu já joguei Alguns Eu acho que ele Merece ficar ali No de respeito Por ele ter Spill Por ele ter Spill De jazz Como o Queen Bem lembrou Então a gente coloca Ele no No de respeito Saiu uma enquete Do Corey Botaram ele no honesto Então o Corey Desce no de respeito E vai pro honesto Se bem que ele fez O Rebellion Star Wars Rebellion É bom Mas vai lá Vamos lá Bem Antes de a gente começar Deixa eu só falar Uma parada aqui Quem tiver Instagram Tirar um print da tela Pelo celular Tirar foto da tela Do computador Postar no Instagram Nos stories Do Instagram E marcar o Aftermath Manda pra mim No privado Qual é o seu nick Aqui na Twitch Que você vai ganhar Mil pontos de fidelidade Então já tá valendo aí Tirou foto Marca o Aftermath No Instagram Bota lá CPI do Board Game Marca o Aftermath Que eu vou compartilhar E você vai ganhar Mil pontos de fidelidade Aqui no canal Pra você poder gastar No seu final de ano Com os sorteios Que a gente for fazer Beleza Então tá aí O Bruno Catala Virou um cara de respeito Saiu de formulinha Pra respeito Tô com poucos argumentos Hoje Vamos falar agora De outro cara Eric Lange Eric Lange Famoso Conhecido aí da gente Popstar E aí cara Não Eric Lange Vale? Tá aí? Tá Tem que ter A categoria Comediante Aí O Eric Lange Ele é o Não pode ter Design nacional O Eric Lange É o Fel Barros Disfarçado O Eric Lange É o Fel Tu nunca viu O Fel E o Eric Junto Tu nunca viu O Fel E o Eric Lange Juntos Ele é o Fel Barros O Fel Barros Faz aquela produção Igual o Táxi Do Google Fica caindo E que mal É o Táxi Do Google Isso era Uma piada Que eu fazia Muito tempo atrás Eu não lembro Por que Mas eu resgatei Agora aqui Mas cara O Eric Lange É quase um designer Nacional É Mas tudo bem A gente deixa ele aí Bem Temos que tentar Fazer alguma coisa aqui Temos que tentar Encaixá-lo Em algum lugar Muito hype Pouco jogo Formulinha Um jogo só Cara Se você for Entrar na trilogia Do Blood Rage Rise and Sun E o O Anki Dos 3 milhões Dos 3.500 reais Para entregar Na casa dos outros É uma formulinha Ali de área contra E tal Vamos vender Essa trilogia E tal Aqui Não sei o que Mas eu coloco Ele hoje No Honesto Ele faz um trabalho Honesto Uma produção Honesta Só com uma criação De jogos Bem maneiros Eu voto Pro Honesto Também Ele tem os jogos Bem maneiros Não é a coisa Excepcional Mas Essa trilogia Que o Fabrício Falou É bem maneira Eu gosto Dos jogos Ele entra Em outros Espectos Também Além do Controle de área Estou tentando lembrar Do que eu ia falar Eu esqueci Mas É honesto Cara Ele tem os jogos Bem maneiros Tem os jogos Bem maneiros E aí Davi Coelho Honesto A vontade De colocar o Eric Lang No fórmula O hype Para pouco jogo É meio grande Não é No muito hype Para pouco jogo Porque ele faz O marketing Fudido E o jogo Não está na mesma proporção Cara Você é muito grande É porque Por mais que os jogos Sejam bons O hype dele É muito maior A persona dele É grande Para caralho Quando tu vai ver O jogo É bom Mas não é Tão quanto ele Quanto ele é Assim pessoalmente Então Eu tenho muita vontade De colocar ele No formulinha Porque Ele achou ali O caminho dele No Chaos Blood Rage Ele veio trilhando Esse caminho Ele vem desde o Chaos A galera Às vezes Só enxerga ele Ali no No Blood Rage No Arcadia Quest E tal Não sei o que No Godfather Mas ele já vem Desde o Chaos Of The No No Chaos In The Old World Que é da Fantasy Flight Com as licenças Da Games Workshop Ele vem trilhando Esse área Contra Há mais tempo Deixa eu só ver Aqui o Chaos Antes dele ter feito O Warzoo O Chaos O Chaos O Chaos é de 2009 O Chaos é de 2009 Blood Rage Só vem em 2015 Ele vem nessa formulinha Desses jogos Mas assim O portfólio Do Eric Lang É absurdo Absurdo Ele tem uma capacidade De criação de jogos Muito boa Se são jogos bons Ou não É outra história E obviamente Tem a questão Do perfil Também Porque é um cara Focado em Amelie Trash Então Mas assim Acho que não é muito hype Para pouco jogo Porque ele tem muito jogo Para pouco hype Se bobear Ou muito jogo E muito hype Formulinha Eu acho que é nessa série De jogos Do Chaos Derivados do Chaos Que é uma formulinha Vai mudando ali Um tema Ou uma roupa Diferente do jogo Agora É um cara que tem Outros jogos também Uma participação muito grande Sabe Em outros jogos Que tem que ter Uma grande dev Uma publisher mundial Absurda É Então assim Para mim Ele é quase que o Corey Da Cemon Entendeu É Ele faz hoje Eu acho que ele trabalhou Com o Corey Na Fantasy Flight Eu sei que conheci ele Na Fantasy Flight O Corey é o Head Designer de lá E hoje O Eric Ele poderia ser Esse Head Da Cunini É Ele é o Lead Designer Se não me engano O Fel pode confirmar O cargo certinho dele Mas o Fel Ele fica 10 minutinhos E vai embora É Aí Mas eu acho que ele é O Lead Designer Lá do Head of Design Ou Development Não sei Da Cemon Um troço desse Então o Honesto É o Honesto O Honesto O Honesto É o Honesto Então vamos ao Honesto Beleza Próximo da lista Aquele Que a gente descobre Quanto tempo A pessoa Está Jogando Jogando tabuleiro Ou quando ela começou A jogar tabuleiro Jogando tabuleiro Quando ela fala O designer preferido dela Eu já até sei Ah meu designer preferido é esse Ah beleza Tu começou a jogar A partir de 2015 Foi 2016 Ah então tá bom Então já sei Pode crer Então já sei que é isso Que é quem? É o Neymar do Board Game Mundial O menino fixa Que só gosta dele Quem é novo? Tem mais bagagem? Quem é fã do Neymar? Essa molecada de 20 anos aí Que não viu Romário Com uma doença venérea Sacou? Que não viu Que não viu Que não viu Edmundo Ser corrompido Porra Que é Que é o primeiro assassinato Ao jogar tabuleiro Exatamente Exatamente Só pô Aqui Ó Hoje O Romário Não vai jogar Porque ele pegou Uma doença venérea Então É cara É tipo O Romário O Romário Acenando pro Cruyff É Cruyff olha só Tem carnaval no Brasil Vou meter 3 gols no primeiro tempo Vou embora Aí ele vai e mete 3 gols Vira pro Cruyff Fiz os 3 gols Aí me substitui Não, não, não 3 gols no primeiro tempo Você arrumou Antes de acabar o jogo A gente tava voando pro Brasil Pro carnaval O Neymar tá preocupado com o cabelo Com a chuteira Então não Então A galera que é nova É streamer agora É Porra E quem é streamer também É o Ronaldo Fenômeno Eu rindo pra caralho Ele jogando É muito engraçado É muito bom Veja O Ronaldo Fenômeno Aqui na Twitch TV Enfim Estou falando de quem Do grande designer Da nova geração Da galera aí Que é o Alexander Pifster O primeiro aqui da fila O Alexander Pifster Aquele Ó O Eric O Fiel falou que o Eric Era mas saiu ano passado Não é mais Olha E aí Quem é o head designer Da Comini agora aí Que o Eric saiu Hein Quem é que tá Quem é que tá milionário A gente não sabe Hein Hein Só tem o Fiel Barros Pra entrar no lugar Mas ninguém É Só tem o Fiel Barros Pra entrar no lugar Quem é que foi a maior Que tá falando Que mora em São Paulo Que não tá em Hong Kong De repente alguém sabe O Kaká sabe A gente não sabe ainda É manhã É é Conta pra gente aí Fiel Acho que o Fiel já é Vamos lá Alexio de Pifster Pra mim Pra mim Ele entra No Fórmulinha Por que no Fórmulinha Porque ele criou jogos Tem muita coisa em comum E o último jogo dele Que é o Maracaibo É tudo que ele criou Nos outros jogos Dentro de um jogo só Olha Você no Maracaibo Você no Maracaibo Eu não tô falando Que o jogo é ruim Ó Calma aí Exatamente Não é ruim Exatamente O Maracaibo Ele junta tudo que tem No Mombasa Tudo que tem No Great Western Trail Ele é um grande Liquidificador lúdico O Alexander Blender É um Blender Ele é um Blender Os jogos dele Eu gosto dos jogos dele O Mombasa É um jogo muito bom O Great Western Trail É um jogo muito bom Gosto bastante O Maracaibo É bem bacana mesmo O problema dele Ele tem outro problema Eu vou falar no final Mas é isso cara Ele pega um monte de mecânica Não criou nenhuma mecânica Mas ele pega um monte de mecânica E faz um blend ali E mete no jogo Porque realmente Por exemplo O Fabrício falou do Maracaibo É Tu pegar o Maracaibo ali Tu vê coisas do Great Western Isso aqui é do Great Isso aqui Você explica um jogo dele Ó Isso aqui é o track Do Great Western Aqui é a seleção Do Maracaibo Aqui tu vai fazer O que tu faz No All My Good Se quer usar a carta Como recurso É isso Isso é O Maracaibo tem tudo isso O Maracaibo Você tem o track de mercado Isso aí Igual do Ron Passa E ó O All My Good É um dos meus jogos preferidos De caixinha Eu gosto muito Gosto do GWT Gosto do Maracaibo O movimento pelo mapa O movimento pelo mapa Em ciclo ali Igual o Great Western Trail Isso aí Você tem as compras de cartinha Isso aí Cara Mas é Formulinha Bota no formulinha Ele tem uma coisa Que ele é péssimo Que é o seguinte É criar Historinha de campanha Porque a história de campanha Do All My Goods É ruim A história é ruim E a história da campanha Joguei a campanha toda Do Maracaibo Meu Deus Que história maluca Do caralho É mesmo Chupeta Chupeta Maluco Tem uma hora Que você Tá rolando Um problema Com mais ervas Pra começar aí A história é assim Tá rolando um problema No Caribe Um problema Com mais ervas lá Show de blanco Tá manhã Tem umas ervas e tal Aí tem uma hora Que o maluco Você toma uma decisão Assim Você vai Sei lá O doutor Não sei o que Tu vai salvar ele Do navio pirata Você salva ele Ou você Leva na bunda Ou deixa na bunda Aí é uma decisão assim Você salva o doutor Ou briga com os piratas Aí eu falei Eu decidi assim Eu e a Mia A gente jogando Ah vamos Vamos brigar Com os piratas Aí a decisão O resultado Da decisão é Você lutou Com os piratas E tal Mas o doutor Fulano Acabou morrendo Volte E decida de novo Porra Não adiantou nada No bagulho desesperado Volta no tempo Não Eu falei assim Cara A gente voltou no tempo Tipo Rebobinou assim Fudeu a parada Fudeu a parada Dali por ele Eu acho que vocês Estão malucos Só pode Porque vocês Estão falando Que o cara É formulinha Usando um único jogo Como exemplo De que ele seguiu Fórmulas que ele fez Em outros três jogos Diferentes Não Mas os outros três São completamente diferentes Não Não Peraí Peraí Vamos definir então O que é formulinha F formulinha é O cara achou uma fórmula De sucesso E replicou em todos Os outros jogos dele Eu coloquei ele Como formulinha Não apenas por causa Do Maracaibo Mas porque Todos os jogos dele Ele faz um blend De várias mecânicas Mas aí Não é formulinha O cara juntar Fórmulas Não é formulinha O cara juntar Mecânicas Não é formulinha Você está dizendo Então que o Mombasa É a mesma fórmula Do Great Western Trail Não Não é Então o cara Não é formulinha Porque olha só O Mombasa É um jogo Brilhante Brilhante A seleção de cartas Do Mombasa É absurdo Concordo E detalhe O cara fez isso Com 12 anos Só esse detalhe Só esse detalhe O cara fez isso Com 12 anos É Aí o cara Cria o Great Western Trail Que é um jogo Que não tem nada A ver com o Mombasa Tem nada A ver com o Mombasa Ele pode não ser Brilhante Ele é um jogo Muito bom Eu acho Um jogo muito bom Ele não é brilhante Igual o Mombasa Embora eu ache Olha isso Eu gosto mais do Great Western Trail Do que do Mombasa Mas eu acho o Mombasa Brilhante E o GWT não Ele tem lá Os outros fillers dele Lá Que pra mim Nada E aí ele vai Faz o Blackout Hong Kong Que é uma bosta Que sim Usa mecânica Ele tenta colocar O Mombasa ali dentro Não dá certo Horrível aquele jogo Cria o Maracaibo Que não é um jogo ruim E usa elementos Que ele já tinha utilizado Em outros jogos Pra mim Isso não vai ser formulinha É um cara que Repete a fórmula Em todos os jogos Eu acho que A gente Como Como Vivemos aqui Uma república lúdica Uma república democrática A gente vai abrir Enquete pra comunidade Eu acho que deve Abrir enquete Mas eu Então deixa eu dar Meu voto pro cara Pra mim É um cara que Eu não coloco ele No de respeito Porque eu acho que Tem muito arroz Com feijão pra comer ainda Então é um cara honesto Pra mim É sim Eu acho que deve Abrir pra galera Mas Eu elevo ele Do formulinha Pro honesto também Devido ao argumento Do coelho Me convenceu Mas eu acho que deve Abrir Por eu ter dito antes Que ele é formulinha Eu acho que deve Abrir aí Eu não posso botar Alexander Pifster Porque o cara Acho que é Que é Alexander Pfizer Alexander Pifzer Ele não Alexander Pifzer A Twitch cancelou Aqui Não deixou Mandar a enquete Não Eu tenho só Pifai Tá galera Caraca Sério Ele achou Que era Pifzer Eu tive Eu tive De mudar A parada Me deixou Me chamou Atenção Não pode Ai 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 Bem Próximo da lista Aquele que é O meu preferido O que eu gosto Muito Dele Muito 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 Dele Sou assim Maluco Por ele E ele E pra mim No poder que me cabe Ele entra no pica das galáxias Porque ele é um cara Que conseguiu navegar Em espectros Completamente diferentes Ao contrário de um outro Que é o meu preferido Também Que eu vou falar depois Mas ele consegue Navegar em espectros Completamente diferentes E fazer ótimos jogos Vlada Shavatio Pra mim É pica das galáxias Vlada Shavasca Vlada Shavasca É Shavasca das galáxias É Shavasca das galáxias Davi Coelho É Richard Garfield No céu E Vlada na terra Esse cara Esse cara O legal do Vlada Antes dele descobrir O Codenames Porque depois Aí ele se aposentou Sim Virou o Munchkin dele Tem Codenames Depois ele descobriu O Munchkin dele É um cara Que você Não consegue Taxar Nenhum jogo Dele De Ah isso daqui É a cara do Vlada Porque cada jogo Tem uma cara diferente E assim A quantidade de coisa Que ele coloca Dentro do jogo É humanamente impossível De qualquer Cérebro Humano Processar Eu tava falando Que o Stagmeyer O Stagmeyer Não play testa Se o Vlada Não play testa O jogo dele O jogo quebra No meio Não Tu não consegue Nem ler o manual Não Não cabe na caixa É uma parada Absurda Então Esse cara É monstro O Stagmeyer O Stagmeyer O Stagmeyer O Stagmeyer Galaxy Trucker Mage Knight Meu irmão Olha o que é o Mage Knight Mage Knight Mage Knight É um mundo aberto Porra É o que mais se aproxima Os jogos tabuleiros De mundo aberto Exploração de mundo aberto Aí o maluco vai E tá de bobeira na praia Codenames Aí vem Codenames A Disney compra A Marvel compra Tem 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 Codenames de putaria Tem Codenames Só de De figura Codenames Só de anão Porra meu irmão Codename é sinistra É cara Vai ter Só da Disney Lá também Essa porra É cara Um dos poucos jogos De tempo real Foda que existe É o Galaxy Trucker A maioria dos jogos De tempo real Dá merda em algum momento É isso O Galaxy Trucker É um jogo de tempo real Que não é caótico Não E tipo assim Tem a fase de validação Pra não dar merda Que é todo mundo ver Como é que funcionou Os encaixes Se os encaixes estão corretos Se você perde a nave Ou não Sacou Tirando isso Cara O cara faz um jogo De tempo real Que é validado Que tem a fase de validação Pra não dar merda Esse cara pra mim é pica Já tá lá Eu acho que a gente Não tem nem que discutir Sua sociedade civil Que me perdoe Mas esse já é A deliberação Do nosso De nós aqui Vamos ver Fizeram Codenames de Mante Que o mundo acaba O honesto O honesto O pifster bombou Tá E ele Com 100% dos votos Todo mundo votou Pra botar ele no honesto Honesto Beleza Vamos lá Vamos continuar A nossa saga O próximo da lista Agora É um cara Já Com uma certa idade No mercado E que Eu fico em dúvida Se ele entra no pica Ou no desrespeito Muita gente vai querer Colocar ele Em um jogo só Tá O que também Não é nenhum desmérico Mas pra mim Ele é muito importante Pro mercado Porque ele traz O conceito de jogo moderno Que é Klaus Thilber Klaus Thilber Pra que? Não sabe Klaus Thilber É o design do Catan Jogo que Trouxe pra gente O conceito De jogo moderno Sacou? E se você for ver A história Do Klaus Thilber É só Catan Catan Rivals Ele tem um outro Que é muito bom Que eu gosto também Que é o Que o O Elasund Elasund É o Elasund Que o Kaká Levou uma vez Que é a primeira cidade Do Catan Primeira cidade Que é fundada Na ilha de Catan Que se chama Elasund Mas que é a mesma Mecânica também É um spin-off É um spin-off É o nome disso aí É Ele entra pra mim Ele é muito importante Pro cenário Ele é muito importante Pro cenário É Os jogos dele A gente poderia Até colocar na formulinha Porque o Elasund É o mesmo esquema Do Catan Só que dentro de uma cidade Tem um lance Dos dados Saiu dado Se pega teu tag Ou não pega teu tag Ou você pega a paradinha Por aí vai Eu não colocaria ele No Pica das Galáxias Porque o Catan Não é um jogo Porra de Jupitiu Uma praça Caraca E tal Ele é um jogo Que trouxe o conceito De jogo moderno Pra mim O Klaus Teuber Ele entra No De Respeito Davi Coelho Um jogo só É Então Seguindo a lógica Ele entra Num jogo só Mas Eu botarei ele No De Respeito Pela importância dele No hobby Bem A sociedade civil Tá fazendo um chat Aqui Um jogo só O vagabundo Tá cagando Com a história Do cara Então vamos Vamos abrir Pra sociedade Porque aí vocês vão É uma democracia Somos uma democracia Vocês vão Definir isso aí Se der ruim A culpa é de vocês Tem Um jogo só Abrimos a enquete A enquete Tá valendo Vamos botar o Teuber Pra cá O próximo da lista Antony E. Balsar O famoso Balsar Não confundir Com Marco Antony Balsada Tem gente que acha Que é a mesma pessoa Marco Antony Balsar Ah Pô Vou Balsar É o Balsada Não sei o que Cara Seven Wonders Duos Seven Wonders Ghost Stories Takenoku Hanabi Conan Board Game Draftosaurus Tokaido Last Bastion E vai embora Vai embora Vai embora Vai embora O Pequeno Príncipe Oceanos Que é bonitinho Fofinho Welcome Back to the Danger Eu não gosto muito não Samurai Spirit Foi uma merda Vem dia Mas tem Vitória Vitória Mastermind Seven Wonders Architect Tem um monte de coisa aí Ele é um dos primeiros caras A viver 100% de jogo tabuleiro Mas pra mim Ele não tá lá no pica Ele tá ali no respeito Ele faz parte daquele grupo Seleto De respeito Dentro do hobby Que tem o seu nome Marcado ali É um cara que a gente Vai sempre lembrar dele Quando vê uma caixa E caraca Esse jogo é do Balsar Então pra mim Ele entra no de respeito Eduardo Felipe Eu boto ele no honesto Ele tem muitos jogos maneiros E tal Mas Assim Pra mim Cara tu fala dele E pra mim vem Pá Seven Wonders Entendeu Então Então ele seria um cara De um jogo só? Não Não É isso que eu ia falar Ele não é um cara De um jogo só Ele tem vários jogos bons Assim Mas É aquela parada Cara Eu bato Penso nele assim Bato na minha cabeça Pá Seven Wonders Mas Cara Eu deixo ele ali no honesto Davi Cuílio Vou falar a mesma coisa Pra vocês Gente Spilder já Não dá cara Esse cara só não tá no pica Porque eu sei que ele vai cair Assim que a gente começar A encher outra galera ali Mas ele é o mesmo patamar Do 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 cada jogo desse sustenta um designer sozinho sabe, esse cara é um monstro esse cara é um monstro da indústria um monstro é o tipo de cara, tipo assim sabe quando você vai num cinema, vai ver um filme e o filme é uma merda mas tem um ator foda é esse cara, entendeu? aí você vai ver por causa do cara o Balzá, assim como o Catala e outros você não quer saber se o jogo é bom ou ruim você vai dar pelo menos a chance de ver qual é porque é dele, entendeu? esse é o nível desse cara então, no Honesto, por exemplo você pode passar ah, o Harry Potter fez um jogo é, beleza ah, o Conitza fez um jogo porra, vou ter que comprar um milhão de caixas pra jogar o Balzá não, cara você vai jogar o jogo dele você vai jogar o Catala, você vai jogar o Martin Wallace, você vai jogar então esse cara só não é pica pra mim porque a gente tem três vagas pro pica e daqui a pouco vai ser ocupada então esse cara ele tem muito respeito assim, pra mim ele e o Catala tem muito respeito bem, então vamos abrir aqui respeito e honesto votem aí no Tonio Balzá chat vocês definem o resultado anterior deu que o calma aí mantinha o o Teuber mandava o Teuber por um jogo só a galera jogou o Teuber por um jogo só coitado do velhinho o velhinho o velhinho tá triste o velhinho vem de Catala a vida inteira vocês aí desrespeitando o maluco era protético isso aí passou a fazer Catala bem, agora a gente precisa levantar aqui a escola italiana que a gente não fala sobre eles a gente não fala sobre eles até agora que é Daniele Tachini que é esse com charutão aqui Daniele Tachini pra quem não vai querer consertar minha pronúncia não? porra, esse foi cravado Daniele Tachini esse aí mesmo é que o Fabrício fez o negócio com a mãozinha é vamos lá pra quem não conhece autor do Tissouken Viagens de Marco Polo Terru Tchouacan Marco Polo 2 esse Tecnu é bem visto porque só faz jogo de bagulho de Inca né mano e é isso aí é com o Senhor For Teus of Pirate que eu acho mais ou menos vem pela Bucaneiros pra cá e é isso aí e é isso aí ele bomba no Brasil por causa do Viagens de Marco Polo do Tissouken e do Terru Tchouacan e ele sempre se mantém por causa desses jogos aí que faz ele ser um cara de renome eu eu, Fabrício o Tissouken é um dos jogos mais bombados dele pra mim pra mim eu eu boto ele na categoria de respeito porque eu vejo ele como representante da escola italiana o melhor eu vejo ele como o melhor representante da escola italiana sacou? então eu boto ele no de respeito pra representar essa escola Davi Coelho Daniel Tachini eu já até dando spoiler do voto acho até que ele tá aí porque eu já vi a fotinho dele também tá ele e o Simone Luciani pra mim são os nomes do designer italiano os dois eu tenho respeito absurdo por eles e eles pra mim eles carregam a escola italiana de board game então pra mim de respeito Eduardo de respeito sem sombra de dúvida cara então ó Sociedade votou no Antonio Balsá pra ficar no respeito beleza então a gente já pega aqui o Daniel inclusive quando eu comecei no hobby eu já tinha começado eu já tinha começado há muito há um tempinho já mas eu não não era muito rato de BGG e tal eu achei que eram duas mulheres que tinham feito o jogo a Daniela e a Simone a Daniela e a Simone ô Simone o Simone tá do lado do Feld ali sim sim eu tô procurando aqui ó pra quem não conhece a pra quem não conhece o Daniel o Daniel aí depois ah eles são italianos italiano tem nome de mulher é nome de mulher Andréia Simone Daniel 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 tá assim e eu confundi eu confundi eu botei eu botei do Simone é porque eles fizeram o mesmo jogo eles sempre adriam em dupla é isso aí o do Charuto é o Daniele o Charuto é o Daniele mesmo é mas o Simone tá ali do lado do o Luciano ele fez uns outros jogos eu quero falar pra galera o Simone ele fez o Barrage que é um dos mais famosos aqui no Brasil ele fez o Grande Áustria o Othel e o Lorenzo ele copiou né ele copiou o Especantina copiou o Especantina mas o o Simone e o Luciano cara o Lorenzo o Newton porra o cara ele fez um que eu não joguei ainda que acho que ainda não saiu que é o Darwin Journey que foi feito o financiamento coletivo o Daniele é do Golem que a gente jogou aqui o Golem é do caralho então o Daniele aqui ó o Daniele o Simone já vamos subir aqui cadê o Simone cadê o Simone o Simone tá aqui já bota lá no respeito ó Simone solta o jogo é isso solta a vinheta aí Simone solta a vinheta aí do lado já foi agora teve uma vez que a Miriam ela foi numa festa lá da Globo aí ela tirou foto com os malucos do Choque de Cultura quando os caras estavam na Globo aí ela postou a foto aí algumas pessoas aí marcou os caras do Choque de Cultura e tal aí o acho que o Caíto tirou a foto e tal aí isso impulsionou um pouco a postagem dela no Instagram aí umas pessoas desconhecidas foram lá e perguntaram porque tá ela na foto aos quatro na foto e ela junto aí alguém falou assim é a Simone? aí ela escreveu assim ué tava sabendo não? pra pessoa maluco cara cara todo mundo achou que ela era a Simone né só achando que ela era a Simone cara se eu só responder uma paradinha aqui pro brother meu só vambora bem vamos lá agora a gente vai falar de dois caras que eu acho que eu não vejo eles separados o Simone e o Daniele contam como um cara só tá então a gente tem um, dois, três, quatro e cinco aqui que é o Wolfgang Kramer e o Mikael Kisning o Wolfgang Kramer é o Romário Bebeto da parada né porque o Wolfgang Kramer e Mikael Kisning pra mim eles já entram aqui de respeito forte porque os caras conseguem trabalhar bem sozinho e bem duplo é o jogo que eu lembro do Kisning sozinho é o azul não o Kisning sozinho só azul não o azul é dos dois não o azul é só de um o Kisning tem outros jogos sozinhos também então é que eu não tô lembrando é porque eles tem jogo pra cacete azul o Ravenel o Tikal mas o Tikal ele faz em conjunto então é o Vikings o Coal Barron acho que é só dele também o Coal Barron acho que é só dele não não cara eu acho que só o azul que é só dele é isso só o azul que é só dele só o azul só o azul só o azul só o azul só essa merda cara eles são monstros também eu tô vendo aqui que eu acho que a gente vai precisar de lugar mais lugar pra pica mais lugar pra respeito só que se abrir lugar pra pica eu vou ter que mudar a volta aqui eu vou ter que mudar a volta eu vou ter que refazer aí várias coisas eu vou ter que refazer coisa aqui mesmo eu tô reservando aqui uma vaga ali isso aí a gente tem que reclamar com o secretário-geral da CPI Romulo Marques que foi que dividiu os votos já explodiu a gente não tá na metade eu tenho 70 cabeças ali embaixo e já culpou a vaga de pique de respeito fudeu vou ter que começar um monte de jogar os caras aqui no muito high pra pouco jogo não tem que ter pelo menos 5 lá embaixo a gente vai ter que dar um jeito de botar 5 lá embaixo no final nossa senhora porque eu tenho alguns já reservados pra botar lá pra botar lá beleza